Olha só a chegada do robô na McLine, garante a eliminação, desceu a pé, amigo, gastou o flash, não foi com o teleporte, a Cade sincroniza muito bem, 2 a 0 pra ele. Cara, a convivência com o robô é algo complicado, eu diria, no dia a dia. Ele sempre trola, ele sempre arruma um jeito de trolar, ou ele atrasa durante, tipo, a gente vai sair pra gravar na Riot, o robô atrasa, a gente vai sair pro estúdio no dia de jogar, o robô atrasa, qualquer coisa dentro de jogo, tipo, ele demora a entender, ele tenta cantar em inglês, tipo, é um desastre, é bem engraçada a convivência com o robô, mas tem que ter paciência com ele em certos pontos. No geral, ele não dá muito trabalho aí ficando no cantinho dele de boa, escutando música, jogando ali solo o que o dia inteiro, mas às vezes ele solta umas pérolas que ninguém aguenta, todo mundo começa a rir, passar mal, não tem como não zoar, velho. Ele geralmente é o cara atrasado do grupo, sempre precisa do, quando a gente vai planejar alguma coisa, a gente já bota junto os 10 minutos, 15 minutos que o robô precisa pra se arrumar. Todo mundo atrasa e daí sempre soa pra mim, não sei porquê, eu tô sempre lá, pontual, no horário certo e sempre falam que eu atraso, tudo calúnia aí, viu? O objetivo da rede, aí toda aquela luta, o Yorah vai ser no palco, sempre ele, eliminado pelo robô!